Fala pessoal, Shark Tushnergindo pra mais batalhas fantásticas aqui no canal E hoje quem mandou replay pra gente foi o Sludge Bomber, mano E ele mandou assim, pessoal Fala Shark, mandando mais um replay, dessa vez na Tier Monotype Quando tudo tava perdido, Gengar e Mimikyu brilharam para só alcançar a vitória, velho Mandou replay aí pra gente, teve 4 likes, então Sludge Bomber, muito obrigado aí pelo seu replay E vamos ver essa sua batalha aí, Monotype, velho E, ó louco, olha aí, o Sludge Bomber é o cara aqui de cima, é a Operação Shodal A gente tá trazendo o time de Gengar, Maruakia, Lolaform, Mimikyu, Mega Sabolai, Delmise e Jellicent E o Soma, que é o adversário dele, tá trazendo o time de Dragonite, Gudra, Hydreigon, Garchomp, Latios e Kyurem Black, velho Muito bom, então vamos deixar aqui a velocidade normal Play Music of Sweet Sides E ver como é que foi essa batalha, vai ser a era que vai super fingir praticamente todo mundo contra o Sabolai Mega Sabolai agora em campo Vai tomar um Dark Pulse, nossa, que dano, mano, muito dano E vai dar o Recover só pra testar o dano desse Hydreigon Vai dar outro Dark Pulse aí, 66%, tá tirando muita coisa, velho No copy, vai tirar o item da era que era a Tio Specs mesmo Ah, mas ainda assim o Dark Pulse agora mata o Sabolai, vai ter que sair Vai entrar o Delmise, que deve ser Salt Vest, mas ainda assim Olha o dano, mano, o Hydreigon é muito poderoso, ele é muito poderoso mesmo Dark Pulse vai matar o Delmise Mas esse é um dos pokémons que mais dá trabalho pra ele Se ele conseguir tirar esse pokémon já ajuda Vai entrar o Mimikyu Play Rough, ele é mais rápido que o Hydreigon vai matar E vai cair o Hydreigon aí, mano, porque O Mimikyu é mais rápido que o Hydreigon mesmo E o Play Rough é vezes 4, super efetivo no Hydreigon Vai entrar agora o Kyurem Black Kyurem Black que, por causa da habilidade Não liga pro desgaz no Mimikyu Vai dar um Shadow Cloth Nossa, e um crítico vai matar o Jelicente, que que isso? Deve ser Trice Bend, mano O Jelicente não aguentaria um golpe, eu acho Maruak vai sobreviver com nada de vida Meu Deus do céu Vai dar um Shadow Bone e enfraquecer um pouco o Kyurem Mas que que é isso? Shadow Cloth vai finalizar o Maruak Rapaz, esse Kyurem Black é muito monstro, mano É muito monstro Vai entrar o Mimikyu agora O Kyurem Black vai ter que sair Vai entrar o Poseidon, que é a Gudra No Play Rough Nossa Senhora, o Mimikyu também tá muito forte Matou o Gudra de prima, porque ele é Life Orb Vai entrar agora o Garchomp O Garchomp aguenta um O Mimikyu vai ter que sair Vai ter que entrar o Cebolai Só pra ser sacrificado mesmo É um Mega Garchomp, louco Vai dar um Earthquake e matar o Cebolai O Mega Garchomp aí, eu acho que ganha um ataque a mais Então é um bicho mais poderoso em campo Vai ser o Gengar agora em campo Contra esse Garchomp O Garchomp vai sair Vai entrar o Lachos No Shadow Ball Ok O Lachos aí vai tomar um bom dano Mas não vai morrer Se fosse Speed Attack ganhar O Gengar ganhou Deu o Shadow Ball e derrubou o Lachos Vai entrar o Kyurem Black Kyurem Black em campo Vai tomar o Shadow Ball Não vai morrer o Kyurem Black Vai dar um Shadow Cloth e vai matar o Gengar Agora vai sobrar o Mimikyu Vai dar o Cursed Body muito bom Porque agora o Kyurem Black Vai tomar Struggle, mano Porque eu acho que ele é Choice Band O Mimikyu vai dar o Swords Dance O Kyurem Black Vai dar Struggle mesmo Ele realmente é Choice Band Vai morrer aí no Struggle E o Mimikyu agora Tá com o Disguise em pé Contra dois Pokémons Tá mais dois, velho Mas ele só tem dois ataques Play Rough Vai matar o Mega Garchomp Como é o Mega Garchomp Ele não tem o Rough Skin O Garchomp vai cair E agora é o Nossa, mano É o Dragonite Conta esse Mimikyu Play Rough não vai matar o Dragonite Por causa do Multiscale Fire Punch só vai quebrar o Disguise E o Mimikyu agora Com 1% de vida Vai conseguir finalizar o Zeus, velho No Shadow Sneak Exato Mas quem morre primeiro Quem ganha, mano Acho que o adversário ganha Porque... Ah, vamos ver A Operação... Não! Quem ganhou foi o Presidente Nossa, mano Então a gente... Mas que batalha foda, velho Nossa Senhora O Cursed Body do Gengar Agiu na hora certa, velho Cancelou o Kyurem Black praticamente Não deixou ele quebrar o Disguise Do Mimikyu E o Mimikyu conseguiu Trazer a vitória Para a Operação Shadow Mas eu jurava que Como o Mimikyu morreu Para o Life Orb O Operação Shadow Ia perder primeiro, mano Mas parece que as regras mudaram Então... Mesmo que ele morra Para o Life Orb O adversário é que perde, velho Muito bom, velho Que batalha muito foda Muito bom, velho Então isso é de bom, velho Muito obrigado aí Pela sua batalha, pessoal Essa foi mais uma batalha fantástica De um fantástico Treinador Pokémon Até mais Se inscreva no canal.